Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Strategista, hoje para, novamente, adicionar mais uma operação aí nas análises do portfólio, tá? Essa é uma que, eventualmente, a galera me pergunta, eu nunca tinha chance de... Mais uma, né? Na verdade, que eu nunca tinha chance de dar uma olhada mais a fundo, a Tupi, tá? Que opera ali com peças de ferro fundido, basicamente ali vinculado a autopeças, tá? Grande parte para o USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, tá? As plantas dela em Joinville e Saltilho e Ramos Azip no México, Joinville, Santa Catarina, Floriana... Santa Catarina, Brasil, tá? Só para deixar claro aí, para não acharem que é tudo no México. A operação, consideravelmente simples de compreender, tá? E analisar, então não devo me estender aqui no vídeo. De qualquer forma, bem interessante a análise, tá? Como esperado, a empresa foi bem afetada pela Covid. A gente vê isso na demanda afetada aí no gráfico, né? No volume de peças, tá? A cadeia de suprimentos também afetada, tá? O que tem ali um efeito de redução na demanda, especialmente pela dificuldade das montadoras, tá? Com escassez ali de semicondutores, principalmente, comparado a súbitas nas linhas de montagem, e com efeito também do encarecimento da matéria-prima, o que acaba afetando negativamente as margens, tá? A gente vai ver isso no Doodle Diligence. De qualquer forma aí na tela já tem um gráfico mostrando ali o encarecimento dessa matéria-prima, tá? Levando isso em consideração, eu não vejo a operação como propriamente negativa, tá? A gente tem ali uma necessidade perene de veículos automotores, o que leva aí a um pent-up demand. Automotores, que eu quero dizer, veículos em geral, pode ser que, eventualmente, no futuro, vire elétrico, mas, de qualquer forma, você precisa de um nível de auto-peças, ele não vai parar de ter roda no carro, certo? Pelo menos não no presente, no futuro próximo. A operação está bem financeiramente, o que garante a ela uma capacidade de lidar, com esse meio período aí um pouco mais apertado, tá? Especialmente ali naquele período do segundo trimestre de 2020. Mais do que isso, a gente tem um inflacionamento que deve arrefecer com ajustes tanto oferta e demanda, uma vez que a gente comece a ter uma volta à normalidade, quanto a normalização das cadeias de produção, o que deve justamente fazer com que volte aí a capacidade de atender veículos automotores, peça, aço, ferro e por aí vai, o que deve afetar ela de forma uma volta à normalidade. Isso aí nos dá um horizonte de continuidade a essa operação. Se continuidade e o setor agradam, essa eu acho que é uma boa opção. Não analisei a fundo as outras, eu acho que tem Maxion e Osp recentemente no canal, mas essa daqui eu acho que é uma boa opção pela análise como um todo. Passando ao do Diligence, a gente vê os volumes se recuperando da crise, ainda não em níveis anteriores, vocês podem ver aí que vai ser comparado em grande parte com o período anterior, porque comparar com o segundo trimestre de 2020 é overkill, não faz qualquer sentido, dado aquele lockdown todo, problemas e fechamento e por aí vai. As receitas na sequência, já passando a níveis pré-pandemia, já passando os níveis pré-pandemia, menos positivo pelo aumento nos custos, mas denota uma continuidade na capacidade de venda e operação, mesmo que seja através de repasse do preço da operação. Vale notar a distribuição geográfica ali na lateral, por quê? Porque isso denota o caráter exportador da operação e deixa claro o vínculo com o USD, com o dólar, algo a ser levado em consideração, uma vez que essa oscilação vai acabar, de certa forma, positiva ou negativamente, afetando os resultados da operação nos próximos períodos. Para dar um pouco mais de cor, a gente tem na tela a abertura das vendas no mercado interno, como a gente consegue perceber pela participação, é de fato uma quantia consideravelmente menor da receita como um todo. Na sequência, a abertura das vendas no mercado externo, a maior parte, a parte mais relevante das receitas, vem justamente daqui, acho que em parte afetada pelo dólar, um pouco mais alto. E por último, a abertura da parte hidráulica, que é basicamente residual versus as outras partes, a gente vê ali como 5% total da receita, então só um algo a mais aqui que contribui para a operação. A abertura dos custos e despesas operacionais é algo que eu vejo como relevante, isso porque mostra a pressão inflacionária pontualmente forte, e isso daí é algo para a gente levar em consideração. Acaba ali pressionando a margem bruta, como a gente consegue ver, em grande parte ele é margem bruta, por causa do custo de aumento, do custo de mercadoria vendida, e as outras margens acabam sofrendo efeitos subsequentes por vários outros fatores ali. Por exemplo, elevação de custo de mão de obra e por aí vai. Vale atentar ao fato de que a gente está falando quarter on quarter, os comparativos aí não são versus o ano passado, é versus o trimestre passado, então se a gente considerar aqueles aumentos percentuais, a gente vê que é um aumento de fato muito relevante, é uma elevação forte de custos de um trimestre para o outro. Mesmo efeito de redução de margem é visto ali na margem ebítida, que vai de 12,9% no primeiro trimestre de 2021 para 11,3% nesse trimestre, a operação com lucro líquido módico no período, não preocupante, mas obviamente não positivo, algo para a gente observar, eles devem voltar a níveis mais agradáveis daqui a um tempo. A alavancagem em níveis tranquilos, a gente vê eles 0,9 vezes dívida líquida sobre ebítida, aquela crescente forte que ela teve no segundo trimestre, próximo do segundo trimestre de 2020, é por quê? Porque você tem uma redução agressiva no ebítida, quando você tem aquele período de lockdown, aquela dificuldade toda, então é muito mais pela ebítida do que propriamente o aumento do endividamento. O aumento da Selic deve pressionar marginalmente os resultados, isso mais do que natural, se tem aumento de juros, a gente tem um delta aumento no custo de despesa financeira, nada absurdo em meu ver, mas acho que é algo para a gente observar, o caixa cobre com folga o período até 2031, o que dá uma tranquilidade muito boa para esse endividamento como um todo. Parte a observar é a relação entre receitas e caixa em dólares versus o endividamento em dólares, eu não vejo como problema, mas é algo que eventualmente, se não for observado ponto a ponto, paulatinamente, trimestre a trimestre, a gente pode ver aquilo ali sair um pouco de controle, e isso não é algo que a gente gostaria de uma operação. Ponto a levantar sobre pesquisa e desenvolvimento, eu acho que é um ponto aí, a tela eles colocam vários fatores ali, eu acho que é muito positivo o foco em evolução tecnológica, o direcionamento em motores a hidrogênio não me parece uma certeza, então é algo que eu vejo assim, é algo interessante, mas não sei se é propriamente o futuro, é uma aposta que deve ser acompanhada, dado que a companhia está bem direcionada disso, eu particularmente não vejo as coisas indo muito nessa direção de motor de hidrogênio, pelo que eu acompanho, mas é algo que a gente vai acompanhando passo a passo. E de qualquer forma, eles estão fazendo outros projetos com outros combustíveis alternativos para redução de emissão de carbono, então é algo que a gente tem que considerar, e é possível que eles consigam suapar, mudar o direcionamento, caso não seja o futuro, os motores a hidrogênio. E nesse momento vocês me perguntam, Cassiano, com resultado medíocre, por que seria uma boa opção? E eu lhes respondo, porque o preço do ativo reflete isso, essa operação consideravelmente ainda patinando, e o longo prazo se mostra alinhado. Como a gente vê claramente na tela, pelo preço do ativo. A gente vê ali um distanciamento bem observável das máximas pré-pandemia, eu vejo isso como justo, dado o direcionamento da tese, o longo prazo com o hidrogênio é discutível, a gente tem que acompanhar, mas eu acho que se mede o prazo aí, nesses próximos períodos, e aí longo prazo falando como um projeto de tecnologia, então cinco anos, aquela questão do hidrogênio, eu acho que é algo para acompanhar, mas eu vejo aí a evolução da operação, especialmente com a redução desse, o aumento da demanda, a evolução ali nas montadoras, e redução de pentap demand, deve ser algo bem interessante aqui. Não entrarei no ativo nesse momento, isso porque o portfólio está com espaço para ampliação de posicionamento em vários ativos que eu já estou alocado, mas passa a fazer, a operação aqui passa a fazer parte das possíveis adições, eventualmente liberando o caixa, abrindo espaço ali para adicionar uma operação ou outra, essa daqui passa a ser justamente algo bem viável ali naquele direcionamento, e como sempre, qualquer movimento será informado a vocês, através do Instagram e do YouTube, está sempre na aba comunidade do canal, então qualquer movimento de abertura de posição aqui vai ser informado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com o sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre aí, tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com o melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã.